Salve galera, beleza? Irodo Barbosa, canal Investicard Sejam todos muito, mas muito bem-vindos Pessoas, olha só, eu tinha sumido por uns dias aí, tá? A explicação é óbvia, é que sem internet, tá? Aconteceu aqui Algum imprudente bateu aqui Naquelas caixas Que as operadoras de internet Colocam aí um ponto específico Pra distribuição, enfim E aconteceu que eu fiquei aí basicamente Mais de 5 dias Sem internet, ela vai se estabelecendo aos poucos, tá? E eu tô voltando a gravar aí Nesse vídeo nós vamos falar sobre O Banco do Brasil, tá? Vamos trazer aqui algumas Coisinhas que o Banco do Brasil Colocou nessa nova Nessa nova interface Do Banco do Brasil que vem Se modificando aí ao longo Do ano 2022 E a gente tá nesse formato atual Antes de começarmos Este conteúdo de hoje Quero pedir pra você que não é inscrito Que se inscreva no nosso canal Ativa o sininho pra receber Sempre as nossas notificações E ficar por dentro De tudo que é conteúdo Que a gente trouxe aqui E bora lá Pessoas, olha só Lembrando que ainda hoje Eu vou fazer um vídeo Mostrando pra você Uma possível simulação De um consórcio No Banco do Brasil, tá? E lá você vai poder ver Se vai valer a pena pra você Principalmente pra você jovem Que tá querendo tirar A sua motocicleta E a sua Honda 160 Enfim É só ficar ligado aí No canal InvestiCard Tá bom? Tô aqui com o meu smartphone Graças a Deus Eu consegui conectar A minha Logitech No meu notebook Muito bom E eu tô aqui Nós vamos abrir O nosso aplicativo Do bebê E também tô utilizando Aqui um fone Pra me acompanhar O áudio Do microfone Pra ver Se vai chegar bem gostoso aí, tá? Então, bora lá Eu vou clicar aqui Lembrando que Já tinha muito tempo Que eu não utilizava O Banco do Brasil Eu baixei o aplicativo Loguei na minha conta Autentiquei tudo certinho E pude ver Que tem uma dívidazinha Lá de 4 reais De cheque especial Que eu não me lembro Eu disse não Mas beleza Vamos lá Aqui na interface principal Do aplicativo Você já vê essa jovem Então, aqui eles já estão Querendo dizer o quê? Que esse design Esse layout É com um design Mais clean, né? Mesmo lembrando Que o logo ainda Continua achatado, tá? O logo Continua achatado Bem no canto Que parece que deram Uma martelada nele Que ele achatou Tá estranho Tá esquisito Se você tem um olho Assim um pouco Exigente como o meu Que trabalha com design Você pode ver que Tá estranho Mas beleza Aqui embaixo Você vê algumas opções Que tem aí Ler QR Code Recuperar minha senha Pagamento Picksar que móvel Consultar envelope Segunda via Enfim Tem um monte de coisas Que sempre teve Aqui embaixo Tem as opções De atendimentos Mas vamos ao que importa Que é alugar na nossa conta Eu vou clicar aqui E vou abrir com a minha Biometry Tá? Minha biometria Entramos aqui Você já pode ver Que o aplicativo Ele mudou Bruscamente Desde a última vez Que eu fiz um vídeo Falando sobre O Banco do Brasil Conforme vocês podem ver Que meu saldo Está disponível Menos R$4,11 Ou seja Todo evento Para o Banco do Brasil R$4,11 É bom eu analisar Esse direito Porque Eu vou ter que pagar Porque senão Daqui a três meses Eu estou devendo mil Porque os juros compostos Do nosso país Vou te falar Eles trabalham Em favor dos bancos E contra a gente Então vamos lá Aqui não tem muitas Outras coisas bacanas Todo mundo sabe Que eu cancelei Os meus cartões Do Banco do Brasil Já tem um tempo Voltei a utilizar A pulseirinha Por que eu voltei a utilizar? Porque eu estou pensando Em voltar para o Banco do Brasil Daqui a mais um período De tempo Vamos clicar aqui no menu Clicando aqui em menu Pessoas Aqui em cima Mais utilizado Você pode ver Que já tem aqui Algumas coisinhas Que vai ficando aqui em cima Novo acordo Consultar minhas dívidas E solicitar upgrade Por que? O Banco do Brasil Agora o aplicativo Ele tem um histórico Então as últimas opções As últimas funcionalidades Que você utilizou Vai ficar aqui Eu consultei minhas dívidas Porque apareceu Esses 4 reais A menos A minha conta E eu não sei O que é Então fui dar uma consultada Para saber O que é Segundo eles É de cheque especial Beleza Mas A gente vai falar aqui Especificamente Sobre algo Da conta corrente Que é A mudança Do serviço O teu tipo de serviço Serviço essencial Pacote padronizado 1, 2, 3, 4, 5, 6 Dentro do aplicativo Do Banco do Brasil Que não tinha E que hoje já tem Antigamente Conforme já mostrei Alguns vídeos Em 2020 2021 e 2022 Início de 2022 Só era possível Você fazer Essas mudanças No próprio Caixa eletrônico E também dava Para fazer Pelo Internet Banking Graças a Deus Eles decidiram Colocar Isso aqui Dentro do aplicativo Onde você pode Alterar O teu tipo De cesta De serviço Eu vou te explicar Então Vamos lá Vou vir aqui Deixa eu ver aqui Conta corrente Gente Deixa eu procurar aqui Conta corrente Você vai clicar aqui Em conta corrente Você vai vir aqui Embaixo Pacote de serviços Clicou aqui Você pode ver O consumo Tá Que é uma espécie De Ver o que Você contratou Vamos supor Um pacote específico Que nele tem Ah você pode fazer Tantos TEDs Vai mostrar lá O tanto que você Tem direito De extratos Disso 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 Eu vou clicar aqui Seu pacote Vocês vão ver Que eu estou aí No varejão Tá Eu estou No serviço Essencial Pra mim já resolve muito Sendo que No serviço essencial Conforme aparece aí É gratuito Tá Cheque Fornecimento Pessoa física Doze Folha de cheque Embora o senhor Banco do Brasil Todas as vezes Que eu vou fazer Uma adesão A cheque Fala que eu não tenho Direito a isso Lá No terminal Na máquina Tá Fala que eu não tenho Direito Eles falam lá Extrato dos últimos Trinta dias Eu tenho direito A dois Gratuito Saque Quatro Transferência Entre contas BB Duas Tá Pique Saque Troco Oito Tá Eu posso alterar Esse pacote Vindo aqui Vamos dar uma olhada Pessoas Então a gente tem aí O pacote padronizado Três Que você paga Trinta e dois reais Por mês Segundo eles Você tem uma economia De cento e seis reais E sessenta centavos Ele te dá direito A dois Doc TED Fornecimento Dezesseis Cheques Ou folha de cheque Extrato dos últimos Trinta dias Oito Extrato dos meses Anteriores Quatro Saque Dez Transferência Seis Confecção de cadastro Sim Saque Oito Tá O pacote padronizado Dois Que é vinte e quatro Reais Por mês Que te dá Uma economia De setenta e nove Reais Segundo o banco Do Brasil O digital Que é dezesseis e noventa O padronizado Um Que é Quatorze e sessenta Por mês Tá Mas não te dá a opção De você ir pro essencial Eu acredito que no meu caso É porque eu já tenho O serviço Essencial Vamos adentrar um pouquinho Nessas questões Tá Pessoas Por que eu tô focando nisso Simples O banco do Brasil É uma das poucas instituições Se não Basicamente Iguais A todas as outras Que dificilmente Eles querem abrir uma conta Com o pacote de serviço Essencial Embora seja Previsto em lei Os brasileiros Têm direito Alguns brasileiros Não todos Têm direito A Ter conta Sem precisar pagar nada Isso daí Está previsto Mas quando você vai A alguma agência Seja ela do Banco do Brasil Seja ela do BB É a mesma coisa Eu ia falar Bradesco Itaú Santander Entre outras E fala que quer abrir Uma conta No serviço Essencial Eles falam que aquela Agência específica Não mexe com aquele tipo De cesta de serviço Sendo que Todas as agências Podem fornecer Sim Tá Então Isso aqui Eu tô fazendo um vídeo Pra quê? Pros meus inscritos Do canal InvestiCard Que querem abrir uma conta Lá na agência E o gerente Decidiu colocar Um pacote padronizado Três Pra você pagar Trinta e dois reais Por mês O que é que eu venho dizer Pra você? Usa de estratégia Aceite o pacote Que o teu gerente Te ofereceu Ao cabo Que você tiver Com sua continha aberta Ela habilitada Tudo certinho O que é que você faz? Simplesmente você vem E cancela Altera Pra um mais barato Se não for possível Alterar pro serviço essencial Através do aplicativo Você altera lá No caixa eletrônico Ou até mesmo Pelo próprio Internet banking Do Banco do Brasil Tá? Tô te explicando isso Pra que você Venha entender Com mais Precaução Pra que você Ah, Iraldo Eu fui até uma agência Específica Abriu uma conta E o gerente quis abrir Uma conta Com um serviço Um tanto quanto mais caro Eu pulei fora Eu não quis E tal Gente, aceita Abre sua conta E você pode modificar Esse serviço Isso também você pode fazer No Santander Você pode fazer No Itaú No Bradesco Ainda é possível fazer A gente não sabe até quando Porque os bancos Eles pressionam aí O governo E as vezes o governo Vai modificando Algumas coisinhas aí E Só dá Pro lado De nós Consumidores Tá? Então Muito obrigado Pra você que assistiu Nosso vídeo até aqui Se você gostou Do nosso vídeo Das nossas informações Deixa o teu like Se inscreva no canal E eu te espero No próximo Fui Tchau 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 Tchau